A gente teve um evento de casa cheia, bem inédito para os padrões do Túnel Day. E foi legal também ver muitos jovens presentes, muitas mulheres também, devo dizer, engenheiras, projetistas, geólogas. A gente viu essa maior presença, tanto das mulheres quanto dos jovens. E essa interação entre as gerações, em outras ocasiões, a gente já mencionou isso, como é importante os jovens aprenderem dessa forma com as gerações mais experientes e ao mesmo tempo que as gerações mais novas trazem novas perspectivas mais atuais para quem já tem anos de mercado de trabalho. Então, é realmente uma troca e uma certa manutenção que a gente vai fazendo para o comitê dentro da indústria de túneis. E hoje foi espetacular a experiência, as trocas. Sei que teve um young member que veio de Santa Catarina para o Túnel Day para prestigiar. Então, a gente sente que está expandindo, assim, voltando a expandir, né? Que tivemos aí uns anos da pandemia, foi difícil realmente se aproximar dos jovens, mas aí agora a gente está retomando nas universidades e em todos os espaços que a gente consegue contato com eles. A ideia da apresentação inicial foi dar um panorama do que foi a obra. Então, foi uma apresentação super rápida sobre, basicamente, qual era a proposta da obra e como ela foi executada, né? Então, ela foi apelidada de Ferrovia dos Mil Dias, porque era para ser executada em três anos, em mil dias, aproximadamente, mas ela levou 5.040 dias, 14 anos, né? Para ser executada e executada parcialmente. Então, antes das rodas de discussão, a gente quis trazer esse panorama, assim, para as pessoas terem noção do que foi, em que momento, em que contexto que aconteceu essa obra. Ela foi muito importante para a engenharia geotécnica, porque ela consolidou um dos métodos de escavação, que é o método NATM. Como foi falado nas rodas de discussão, não foi a primeira obra a executar com esse método no Brasil, mas foi através dela que o método se consolidou, porque, como um dos membros da mesa falou, que ele trabalha com a manutenção dos túneis até hoje, os túneis não apresentam problemas, né? Os túneis da Ferrovia do Aço, mostrando que esse método, aplicado de forma experimental, lá em 1970, 1980, surtiu efeitos muito positivos. Hoje, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco como que o grupo dos Young Members do Comitê Brasileiro de Túneis, ele tem crescido nos últimos anos. Principalmente nesse ano de 2023, nós tivemos um crescimento de 50% em relação ao número de cadastrados anteriormente. Então, esse ano foram 139 novos membros, chegando ao número total de 411 integrantes, né? Lembrando que todos esses integrantes devem ter abaixo de 35 anos para fazer parte do nosso grupo, mas é um grupo bem expressivo, que compreende até pessoas de 20 estados diferentes, estados bem longínquos, por exemplo, o Pará, embora a grande maioria das pessoas sejam aqui de São Paulo, que é a área onde tem mais obras subterrâneas. Um eixo muito importante de atuação dos jovens é democratizar o ensino dos túneis a jovens que têm pouco acesso a essa disciplina, porque é uma disciplina que, teoricamente, ela surgiu em faculdades bem consolidadas públicas, por exemplo, a USP, a Universidade de São Carlos, e hoje tem começado, pouco a pouco, a aparecer em outras universidades. Então, o nosso objetivo é criar esse legado da engenharia de túneis onde esse assunto não é tão abordado. E, dessa forma, a gente conseguiu visitar, nesse ano, cerca de sete universidades, incluindo o ITA, que é o Instituto de Engenharia, Instituto Técnico da Aeronáutica, a Unicamp, Mackenzie, PUC, e nós alcançamos cerca de 155 novos jovens e fizemos também duas visitas técnicas em obras do metrô, mostrando a grandiosidade dessas obras e a complexidade que é resolver todos os desafios de obras subterrâneas desse tipo. Tem uma importância fundamental fazer parte dos Young Members, que é uma porta de acesso ao mercado, principalmente contato, aprendizado, currículo, é algo muito importante. Hoje, nós temos diversas atividades, uma delas que nós temos são as traduções, temos visitas técnicas, enfim, uma porta de entrada gigante para o mercado. E um ponto muito importante do evento em si, a importância desse evento hoje, do Tunel Day para os jovens tuneleiros, é esse contato, tanto o aprendizado com o pessoal da Ferrovia do Aço, quanto também esse networking possível dos jovens com também o pessoal já há bastante tempo de experiência no mercado. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.